As vésperas dos Jogos de Londres, Natália Falavinha está de volta ao Brasil. O atleta estava nos Estados Unidos treinando e agora mostra que se recuperou das lesões sofridas no ano passado. Natália Falavinha vai passar o último mês antes das Olimpíadas na sede do time Rio, no Rio de Janeiro, local que foi o cenário da sua recuperação. Para ir para Londres, Natália teve que superar o maior desafio da carreira dela. A atleta rompeu duas vezes o ligamento cruzado do joelho direito, fez duas cirurgias, só voltou a lutar no meio de 2011 e agora nem parece que teve uma lesão tão séria. Eu vejo isso como algo que ficou para trás, estou treinando bem, estou contente e acho que é isso que importa. Falta um mês, mas é um mês de trabalho, estou na minha rotina normalmente, então a gente não sente tanto no dia a dia, passa muito rápido. Durante a preparação para Londres, Natália começou a treinar com o americano Robert Fawcett, que tem experiência de três ciclos olímpicos na seleção dos Estados Unidos. Essa é a primeira vez que Robert vem ao Brasil com um atleta. Não importa a situação, se a treinagem é difícil, ou a luta, ou o treinamento no gym, ela é o espírito que o mantém. E eu acho que isso é o que o mantém a um nível tão alto, é a sua espírito e a sua credência em si. Nesse mês, Natália treina com atletas coreanas e tenta aperfeiçoar ao máximo o uso do novo colete eletrônico, que será usado nos Jogos de Londres. Sabendo como o colete funciona, você pode usar as estratégias de luta, porque continua sendo a mesma luta. Então, a mesma capacidade emocional de segurar um combate, de repente ser mais agressivo, saber que o golpe não está entrando, então você tem que entrar em um volume maior ou não. Então, tudo isso você consegue, se você for inteligente, apesar do colete, você consegue achar saídas. A atleta já competiu em duas Olimpíadas, Atenas 2004 e Pequim 2008, quando conquistou a medalha de bronze. Ela viaja no dia 27 de julho e compete no dia 11 de agosto. Obrigado. 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 Obrigado.